Vamos a mais um simulado do DETRAN com dicas e pegadinhas para você passar direto na prova teórica do DETRAN. Questão 1. Diante da placa, aqui temos a placa, a placa I11, você entende que Letra A. Existe um local com estabelecimento onde você pode dormir. Letra B. Existe um posto de socorro médico junto ou próximo à via. Letra C. Na área sinalizada, poderá estacionar seu veículo. Letra D. Encontrará um posto para abastecer seu veículo à distância indicada na placa. E a alternativa correta é a letra C. Na área sinalizada, poderá estacionar seu veículo. Veja pessoal que esta é uma placa de indicação e está escrita aqui uma letra E, que é de estacionar o veículo. Então aqui pode estacionar o seu veículo. Questão 2. Diante da placa, aqui temos a placa I13, você entende que é uma área com Letra A. Posto de socorro médico junto ou próximo à via. Letra B. Loja de ferramentas. Letra C. Sanitários. Letra D. Oficina mecânica. Letra C. Veja a questão, veja a placa. E a alternativa correta é a letra D. Oficina mecânica. Veja que aqui tem um desenho aqui, uma foto de uma chave. Chave inglesa, que é o símbolo de oficina mecânica. Questão 3. Diante da placa, aqui temos a placa I14, você entende que encontrará Letra A. Um local permitido para estacionamento de trailer. Letra B. Uma oficina mecânica. Letra C. Um posto de socorro médico junto ou próximo à via. E a letra D. Um posto para abastecer seu veículo à distância indicada na placa. E a alternativa correta é a letra D. Um posto para abastecer seu veículo à distância indicada na placa. Pessoal, veja que está marcando aqui um quilômetro. Então, a um quilômetro, você vai encontrar um posto para abastecer o seu veículo. Vamos à próxima questão. Questão 4. Diante da placa, aqui temos a placa I15, você entende que existe Letra A. Uma área sinalizada para estacionar seu veículo. Letra B. Uma área com oficina mecânica. Letra C. Um posto de socorro médico junto ou próximo à via. Letra D. Uma área com sanitários. Veja a placa. E a alternativa correta é a letra C. Um posto de socorro médico junto ou próximo à via. Veja que aqui é o símbolo de socorro médico. Essa cruz aqui vermelha indicando aqui na placa. Questão 5. Diante da placa, aqui temos a placa I17, você entende que existe Letra A. Um restaurante à distância indicada na placa. Letra B. Um aeroporto nas proximidades. Letra C. Um posto de socorro médico junto ou próximo à via. E a letra D. Uma passagem protegida elevada ou subterrânea para a travessia da via por pedestre. E a alternativa correta é a letra A. Um restaurante à distância indicada na placa. Neste caso, a 500 metros. Questão 6. Diante da placa, temos a placa I19. Você entende que é uma área. Letra A. Com aeroporto nas proximidades. Letra B. Com sanitários. Letra C. Permitida para camping. Letra B. Com oficina mecânica. Letra B. E a alternativa correta é a letra C. Permitida para camping. Questão 7. Diante da placa, aqui temos a placa I20. Você entende que... Letra A. Existe um posto de socorro médico junto ou próximo à via. Letra B. Pode estacionar o seu veículo. Letra C. Encontrará um restaurante à distância indicada na placa. Letra D. Existe um aeroporto nas proximidades. E a alternativa correta é a letra D. Existe um aeroporto nas proximidades. Questão 8. Diante da placa, que temos a placa I22, você entende que existe. Letra A. Um aeroporto nas proximidades. Letra B. Um local permitido para estacionamento de trailer. Letra C. Uma área com oficina mecânica. Letra D. Uma área permitida para camping. E a alternativa correta é a letra B. Um local permitido para estacionamento de trailer. Veja que esta figura aqui é uma figura de um trailer. Questão 9. Diante da placa, que temos a placa I23, você entende que existe. Letra A. Um restaurante à distância indicada na placa. Letra B. Uma passagem protegida, elevada ou subterrânea para a travessia da via por pedestre. Letra C. Uma área com oficina mecânica. Letra D. Um local ou ponto de parada de veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Um local ou ponto de parada de veículos de transporte coletivo de passageiros. ou individual de passageiros. Veja que aqui tem uma foto de um ônibus. Então, está indicando um local ou um ponto de parada de veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. Questão 10. Diante da placa, que temos a placa I12, você entende que Letra A. Existe um aeroporto nas proximidades. Letra B. Existe um local, um estabelecimento onde você pode dormir. Letra C. Na área sinalizada, você pode estacionar seu veículo. Letra D. Encontrará um telefone à distância indicada na placa. E a alternativa correta é a letra D. Encontrará um telefone à distância indicada na placa. Veja que aqui na placa tem uma figura de um telefone que está indicando um quilômetro. Então, você vai encontrar um telefone a um quilômetro. Questão 11. A pressão do veículo acontecerá quando o condutor Letra A. Buzinar em locais ou horários não permitidos pela legislação de trânsito. Letra B. Estacionar em locais proibidos. Letra C. Transitar com defeito em qualquer dos equipamentos obrigatórios ou com sua falta. Letra D. Dirigir sem possuir carteira nacional de habilitação ou a permissão para dirigir. E a alternativa correta é a letra D. Dirigir sem possuir a carteira nacional de habilitação ou a permissão para dirigir. Isso aqui estamos falando sobre a apreensão do veículo. Acontecerá quando o condutor dirigir sem possuir a carteira nacional de habilitação ou a permissão para dirigir. Questão 12. O condutor que deixar de retirar todo e qualquer objeto utilizado para sinalização temporária da via comete a infração. Comete infração. Letra A. Gravíssima e penalidade multa. Letra B. Grave e penalidade multa. Letra C. Média e penalidade multa. Letra D. Leve e penalidade multa. E a alternativa correta é a letra C. Média e penalidade multa. Veja que está falando que o condutor quer deixar, vou sublinhar aqui, retirar todo e qualquer objeto utilizado para sinalização temporária da via. Deixar de retirar. Veja aqui. Então ele comete uma infração média e a penalidade é uma multa. Questão 13. A manutenção periódica e preventiva do veículo deve incluir o sistema de iluminação. Assim, todo condutor deve saber que faróis queimados ou desregulados. Letra A. Reduz a visibilidade panorâmica. Letra B. Impede a dirigibilidade do veículo. Letra C. Economiza combustível. Letra D. Garante uma maior autonomia do sistema elétrico. A alternativa correta é a letra A. reduz a visibilidade panorâmica. Veja que está falando aqui sobre uma manutenção periódica preventiva do veículo que deve incluir no sistema de iluminação. Sistema de iluminação. Então o condutor deve saber que faróis queimados ou desalinhados reduz a visibilidade panorâmica. Questão 14. É proibido ao motorista estacionar o veículo. Questão 14. É proibido ao motorista estacionar o veículo. Letra A. Em locais e horários não permitido pela sinalização de trânsito. Letra B. Afastado a mais de um metro do meio fio. Letra C. Na pista de rolamento, nas estradas. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. E a alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Veja que está falando. É proibido ao motorista estacionar o veículo. Então é proibido. Em locais e horários não permitido pela sinalização de trânsito. Também afastado a mais de um metro do meio fio. Também é proibido. E na letra C também. Na pista de rolamento, nas estradas também é proibido. Então, a alternativa correta é todas as alternativas estão corretas. Questão 15. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, nem deixá-la aberta ao descer do veículo, sem antes. Letra A. Recolher o cinto de segurança. Letra B. Desligar o veículo. Letra C. Se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. E letra D. Fechar os vidros. E a alternativa correta é a letra C. Se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Então, o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta, veja aqui, não deverão abrir a porta do veículo, nem deixá-la aberta ao descer do veículo, sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Vamos à próxima questão. Questão 16. A única forma de eliminar o álcool do organismo é... Letra A. Tomar um banho gelado. Letra B. O tempo, pois a eliminação se dá da maneira lenta, levando até 6 a 8 horas. Letra C. Repousando um pouco. Letra D. Café forte. E a alternativa correta é a letra B. O tempo, pois a eliminação se dá de maneira lenta, levando até 6 a 8 horas. Questão 17. O motorista poderá ultrapassar pelo acostamento quando? Letra A. Sempre que desejar. Letra B. Somente quando o veículo da frente estiver em velocidade menor. Letra C. O veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e dá sinal que vai entrar à esquerda. Letra C. Em nenhuma das circunstâncias. E a alternativa correta é a letra D. Em nenhuma das circunstâncias. Veja aqui que está falando que o motorista poderá ultrapassar pelo acostamento. Não existe circunstância para se ultrapassar outro veículo pelo acostamento. Então, em nenhuma das circunstâncias. Questão 18. Conduzir motocicleta transportando criança menor de 7 anos é uma infração. Letra A. Gravíssima. Com multa, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da habilitação. Letra B. Grave. Com retenção do veículo para regularização. Letra C. Média. Com multa. Letra D. Leve. Com multa e suspensão do direito de dirigir. E a alternativa correta é a letra A. Gravíssima. Com multa. Suspensão do direito de dirigir e recolhimento da habilitação. Veja o que está falando aqui. Conduzir motocicleta transportando criança menor de 7 anos. Veja aqui. É motocicleta e criança menor de 7 anos. Então, vai ser uma gravíssima com multa, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da habilitação. Questão 19. Tipo de veículo. Veja aqui. As outras alternativas estão corretas. Mas tem aqui, exceto. Tipo de veículo. Então, tipo de veículo não tem nada a ver para estabelecer uma distância segura para sinalização de acidentes. Vamos à próxima questão. Questão 20. A alternativa correta é a letra C. Penalidade e multa e multa e retenção do veículo para regularização. A alternativa correta é a letra C. A alternativa correta é a letra C. A alternativa correta é a letra C. A pista passa a ser de mão única. Letra D. A pista está interrompida. A alternativa correta é a letra B. Há uma ponte mais estreita que a pista de rolamento. Esta placa aqui. Veja aqui. Ela é estreita. Então, significa aí uma ponte estreita. É mais estreita do que a pista de rolamento. Questão 23. A placa. Aqui temos a placa. Informa. Letra A. Parada obrigatória. Letra B. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte. Mantenham a direita. Letra C. Proibido estacionar. Letra D. Proibido ultrapassar. A alternativa correta é a letra B. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte. Mantenham a direita. Veja aqui. Este veículo aqui é um veículo de grande porte. Pode ser um ônibus, pode ser um caminhão. E ele está à direita. A direita é desta setinha aqui. Este ônibus, ou então um caminhão ou um veículo de grande porte. Ele vai ter que manter-se à direita. Questão 24. A placa. Aqui temos a placa. Indica. Letra A. Siga em frente ou à direita. Letra B. Sentido de circulação na rotatória. Letra C. Sentido de circulação da via. Letra D. Vire à esquerda. A alternativa correta é a letra B. B. Sentido de circulação na rotatória. Veja que forma. Aqui um círculo. Uma roda. Por isso chama rotatória. Está circulando. Fazendo aqui como se fosse uma roda. Girando. As setas estão girando. Então. Sentido de circulação na rotatória. Questão 25. Numa via sem pavimentação. Você observa a placa de regulamentação. Aqui temos a placa. O que ela indica? Letra A. Que é proibido o trânsito de caminhões no local. Letra B. Que é proibido o trânsito de tratores no local. Letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas. Para se transitar com segurança no local. E letra D. Que os veículos de grande porte. Devem se manter no lado direito da via. A alternativa correta. É a letra. Letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas. Para se transitar com segurança no local. Veja que esta placa mostra aqui um pneu com o uso de correntes. Pode observar que tem aqui neste pneu. Ele está usando correntes. Então. É obrigatório o uso de correntes nas rodas. Para se transitar com segurança no local. Geralmente usa-se essas correntes para transitar em terrenos alagados. Terrenos arenosos. Que é difícil de circulação. Aí usa-se as correntes. Questão 26. A placa determina. Aqui temos a placa. Letra A. Proibido virar à esquerda. Letra B. Vire à esquerda. Letra C. Proibido virar à direita. E letra D. Vire à direita. Alternativa correta é a letra D. Vire à direita. Veja que é uma placa de regulamentação. Está mandando o condutor virar à direita. Questão 27. A placa de regulamentação. Aqui temos ela. Indica que. Letra A. O trânsito de caminhões é permitido, mas é proibido o estacionamento para carga e descarga na via. Letra B. É proibido o tráfego de veículos com reboque tipo carretas. Letra C. O trânsito de caminhões é proibido. E letra D. Não é permitido carregar caminhões em plena via pública. A alternativa correta é a letra C. E o trânsito de caminhões é proibido. Veja que tem uma proibição aqui. Indicando que é proibido o uso, o trânsito de caminhões na via. É proibido. Questão 28. Diante da placa, aqui temos a placa. Você entende que no trecho sinalizado, letra A, vai encontrar obras com cascalhos. Letra B. O espinil dos veículos pode causar projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Letra C. Existe cascalhos molhados na via. Letra D. Existe alagamento. A alternativa correta é a letra B. Os pneus dos veículos podem causar a projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Veja que no desenho aqui, é uma placa de advertência. E vê que o pneu está jogando cascalho. Então, aqui você entende que os pneus dos veículos podem causar projeção de cascalho, colocando em risco a segurança. Questão 29. As placas que indicam o sentido de circulação da via na qual o condutor pretende entrar ou cruzar, são placas. Letra A. Educativas. Letra B. De serviços auxiliares. Letra C. De regulamentação. E letra D. De advertência. A alternativa correta é a letra C. De regulamentação. É a que indicam sentido de circulação da via na qual o condutor pretende entrar ou cruzar. São as placas de regulamentação. Questão 30. A placa. Veículos lentos. Use a faixa da direita. É de... Letra A. Serviços auxiliares. Letra B. De advertência. Letra C. De regulamentação. Letra D. De indicação. A alternativa correta é a letra... Letra C. De regulamentação. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação.